As piores animações dos animes do Vício Nerd Tá aqui, ó Vício Nerd Pra quem tá desacreditando Olha o vídeo que seja Tá aqui, eu tô mostrando aqui, ó Agora diga aí que não é o Vício Nerd Diga One Piece é verdade A animação do One Piece é ruim mesmo Ele nem falou nada ainda, mano Os animes Os animes são Nem é, mano Tô brincando, rapaziada Pelo amor de Deus O One Piece é meu nome favorito Conhecidos pelas suas belíssimas Magníficas animações É mesmo, é mesmo É mesmo Eu gostei que tá HD 4K Pra jogar esse vídeo, né, bicho? Os lindos que... Parece até de verdade Porém, nem todos os animes são assim, cara Existe um lado que talvez você não conheça Que é o lado macabro dos animes Retirado das profundezas da Deep Web Diabo é isso Com personagens altamente deformados Com pessoas altamente cagadas Que vai... Boy, eu lembro desse episódio de Dragon Ball, mano É o que tinha dividido Nunca pause Dragon Ball que super Fazer você querer arrancar seus olhos E lavá-los na torteira Para querer desver essas aberrações Que vai fazer você querer arrancar seus olhos E lavá-los na torteira Para querer desver essas aberrações Porém, isso não será suficiente, cara Ela continuará no seu subconsciente Até você ir pra debaixo da terra No vídeo de hoje vamos falar dessas aberrações Mas tome cuidado Antes é melhor você pegar sua roupa de proteção Pois a radiação pode ser forte Mas antes de começar, cara Tome cuidado É melhor você deixar o seu like, mano Oxa, agora, agora Já deixei Ah, eu sou bom demais Como é que importa O que eu vou dar like Nem sabe Eu dou like no vídeo Nem sei que eu já dei like, mano Diferente de pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui Agora eu não tenho deixado o like Não custa nada, mano A fanpage do canal também está no comentário fixado Se puder me ajudar Todo o meu story mesmo do canal Que isso também vai me ajudar bastante E agora sem mais enrolação Vamos começar Ai, que peguicinha Mas, bem devagar Vamos Devagar, devagar Bem devagar, bem devagar Bem devagar, bem devagar Devagarinho Primeira animação horrível Musashi Oxe, o que é isso? Da lista Musashi Gun É o Musashi, meu amor? Lançado em 2006 E produzido pela ACC Productions A série se passa em uma era feudal Fictícia do Japão O anime conta a história de Musashi Um jovem praticante de Gun Cara, ele tem uma pistola Uma arma que está envolvendo o uso de armas What the hell, mano Agora que apareceu arma no vídeo O YouTube vai desmonetizar esse vídeo Valeu aí, ô Gundo A série trata de batalhas de Musashi Contra um grupo de monstros Chamado Ayakashi E bom, a animação é essa delícia aí Que vocês estão vendo O anime foi produzido com baixíssimo orçamento Deixando a animação bem porca e mal fluida Que porra, foi isso? Sério, esse anime realmente foi feito em 2006 Parece que ele foi feito nos anos 90 Até os efeitos sonoros são toscos E às vezes eles ficam completamente fora de cicloria com a animação Que arte marcial é essa, mano? Que ele só atira aleatoriamente E nem a história salva esse anime, cara De tão ruim que é Realmente é um anime que foi feito pra ser esquecido A segunda animação cagada da lista é Hanoka Lançado em 2006 e produzido por alguns Não confio Sei lá, acho que nem vale a pena falar o nome O anime se passa em um planeta chamado Tokinia Onde humanos e estelares travem uma guerra violenta entre si E aí que entra Hanoka Uma garota de demônio entre aspas criada pelos humanos Para destruir os estrelares Hanoka é apontado como sendo o primeiro anime de TV A ser criado completamente em flash Eu tenho que dar meus créditos aqui Para tentarem algo novo Mas vamos concordar Tá horrível A animação é totalmente travada Sem nenhuma fluidez Os pessoal não tem nenhuma expressão facial Sério, eu acho que até Tokinia é melhor que isso aí, cara E olha que é uma animação BR piloto O anime tem apenas 12 episódios Cada episódio tem uma duração vergonhosa De aproximadamente 5 minutos Sério que a Upinink tem 1 minuto e meio Ou seja, a Upin come quase metade do episódio Sério, eu sou realmente Eu acho igual a One Piece, mano Igual a One Piece E pior que One Piece é essa porra aí, né, mano Você vai assistir e você pula Os 5 primeiros minutos e vai assistir lá Gente, é um anime de verdade, cara Não é possível Você é vergonha da profissão Terceira animação Naruto A luta contra o Pain, né Ah, nosso mascotinho do canal Vistinha do maior hate do Naruto Que a gente adora espancar De novo, vocês vão achar que é biarminha Porque, pra quem não sabe, eu não gosto desse anime, cara Tanto que eu já fiz dois vídeos falando que eu não gosto desse anime E eu não vi nenhum até agora Mas não tem como negar que o estúdio Pierrot cagou com a animação Tanto no Clássico como no Shippurin Tivemos muitas cenas em que os personagens estão altamente desproporcionados Deformados E com uma coloração horrível Sem falar daquela luta cagada entre Naruto e Pan Onde diversas vezes Pan ficou com uma cara de jegue Sério que no mangá a luta estava normal e tal Mas com... Eu tenho uma raiva Eu tenho uma raiva desse comentário, mano Eu tenho uma raiva desse comentário Meu Deus do céu Os caras... Não, aí vem os caras que querem comparar o anime com o mangá, mano O anime, ele tem que ter um bocado de frame, tá ligado? O mangá tem que ter um Caralho, mano Não, não, assim Não acredito que não... Mas esse comentário aqui é burro, mano Uma cara de jegue Porque tipo, a cena Essa daqui Essa cena inteira aqui Com uma coloração horrível Sem falar daquela luta cagada entre Naruto e Pan Onde diversas vezes Pan ficou com uma cara de jegue A do mangá É o Pan ali Estático Tipo, uma foto, um frame No mangá a luta tava normal e tal Mas com certeza vai No mangá a luta tava normal É a foda, pô Alguém aqui defender cunhas e dentes Essa animação Bicho, não é que a gente defender não, porra Mas comentário aí é que é foda Forma que é proposital e etc, etc Como todo bovino faz Bem Que tal eu te mostrar esses erros grotescos Indefensíveis Como o Minato apareceu na frente Esse aqui é passado O do One Piece é dois ouro Do Naruto depois dele ter morrido Deve ser uma assombração, né Garoto do Clão Tia aparecendo Sendo que todo o Clão Tia foi morto Eita porra De novo deve ser uma assombração Ele não pode ter uma camisa não Eu não tô patrangendo não Eu tô só inventando coisa aqui agora Outra assombração Oxa, arranhar aqui, ó Não, eu acho que essa foto aqui é fake, mano Todo o Clão Tia foi morto De novo deve ser uma assombração, né Outra Essa foto aqui é fake Essa aqui não pode ser uma foto fake, não Ah, sim É porque eu lembro de ter assistido Naruto, mano Isso aqui é o qual? Acho que é o enterro Do Sarutobi, né Acho que é o enterro do Sarutobi Ah, hum Hum Enterro Do Sarutobi Não, não aparece aqui não Não consegui Não consegui encontrar essa imagem É porque eu lembro de ter assistido Naruto pra caralho, tá ligado? Eu não lembro dessa cena aí, não Eu churo pra você que eu não lembro não E pra aí também parece ser falso, tá ligado? Pode ser que não seja Pode ser, mano Mas assim Olhando assim por cima Esse aqui é parassada Falando ter uma quedinha pelo Sasuke Simulo da folha ao contrário Naruto sem cabeça E por aí vai Quarta animação da lista É o bizarro A kunohana Lançado em 2003 Pelo estúdio Zex O anime gira em torno de Takau Kasuga Um garoto apaixonado por livros complexos Além do seu amor pela leitura Takau possui uma paixão platônica Por uma colega de sua turma Nanako Saeki Até que certo dia Por aí Eu já vi algum cor desse anime Esse nome é tudo similar Algum cor já deve ter visto Mas eu não lembro Por turno do destino Ele acaba roubando as roupas de ginástica Da garota que ele gosta Não, aí não Ninguém viu nada, velho Entretanto Esse fato inusitado Acaba sendo testemunhado Por Saia Nakamura Como é que essa não viu Se não tinha ninguém na sala Meu Deus do céu Meu Deus do céu Uma garota sádica e solitária Que passa então a chantagear ele Para fazer tudo o que ela quiser Em troca de manter o segredo Do roubo que ele cometeu Ontem no 13 episódios O anime foi extremamente criticado Pela sua animação bizarramente feia e esquisita Com risco de até causar pesadelos Acontece que a animação foi feita Com uma técnica chamada Rotoscopia Aaaaaaah Caraca Já bem claro que essa ideia brilhante Foi do diretor Com o intuito de inovar Essa técnica consiste em filmar Uma pessoa de verdade E converter em animação E eles fizeram isso no anime inteiro Sabe essa desgraceira aí Os personagens parecem que tem síndrome de Down A boca é toda torta e bugada Com os dedos aparecendo Eca A movimentação dos personagens é completa Oh meu Deus do céu Eu vi esse um nerd E é só o dentro das pessoas As pessoas tem dente Exatamente esquisito Eu acho que a galera tá muito acostumada a assistir o anime No anime normalmente a pessoa abre a boca dele Ele tá assim e é banguela Parece que eles estão possuídos E olha só cara Mas porque é esquisito mesmo É esquisito Isso aí que vocês estão vendo É a abertura do anime Mano Nada Diferente do mangá Onde os personagens são bonitinhos E até fofinhos Mas porque se for feito em fotoscopia Não tem como ficar igual não Com certeza esse anime arruinou a reputação do mangá Anime da kunohana Expectativa realidade É então tá ligado Se tivesse feito desenhadozinho Ia ficar diferente Mas se for feito dessa forma aí E do criador também Ah quem gostou dessa animação né Mas é aquele negócio Tem gosto pra tudo Até pra naru É quem quiser Maior hater de naru Estão falando Quinta animação da lista Porra a luta dele com o Bills Realmente é só testes A Dragon Ball Super Bom tá certo que Dragon Ball Sempre teve algumas falhas grotescas Na animação desde a época do Z Então por exemplo o Goku nesse episódio Que com certeza tá drogado cara De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha E gosto de tirar uma ondinha né E o Trunks também Mas o Zé dá pra dar uma colher de chá né Porque foi feito em 1989 Porra é velho Não tem que ir assim Agora o Super cara Com a animação em 2015 A animação de maior sucesso da toa E permitir erros fudidos como esse A de cair o cu da bunda Olha que tipo Aí ele corrigiu no Blu-ray né Meu Deus do céu Mesmo ele nos corrigiu no Z Na versão de Blu-ray Meu Deus do céu Ainda assim Ficou muito todo Como é Como deveria ser Sabe que a galera ficou comparando muito Com o traço do Dragon Ball Com o Zé né Pois que o cara dá só uma reparada na saga do Fri- Ai Que boy Pisa no Super A cara dos personagens mano Que coisa horrorosa É claro que na saga do Torneio do Poder A animação deu uma grande melhorada Mas só fizeram isso praticamente no final do anime Cara Então essa animação podre Infelizmente já ficou com uma marca registrada E em breve Não perca Não assista esse anime Dragon Ball Super Com argumentos fortes Aguardem Sexta animação da lista Tobacco Aia da Zai Lançado em 2014 Nunca nem vi na minha vida O anime conta a história de um garoto do ensino médio Que é jogador de basquete Porém Devido ao seu consumo de cigarro Ele começa a ter alguns problemas de saúde Como falta de ar Ah pelo amor de Deus Vídeo de câncer Vídeo de câncer de pulmão Animo de câncer de pulmão Jogar basquete Outra coisa que dificulta ele de jogar É essa animação zoada cara Olha como o maluco tá correndo Na verdade essa animação é uma campanha Que foi lançada pela prefeitura de Okayama Para reduzir o número de fumantes no Japão Ah tá Ih agora diminuiu um monte Os caras tão fumando aqui Assistindo anime de barquete Aí fala Ah Então se eu fumar aqui Eu não vou poder jogar barquete não Olha se eu não jogo barquete Aí acabou Acabou o argumento E isso se confirma Quando você vê que a animação Tem apenas um único episódio Com sete minutos de duração Como eu disse A animação é uma campanha anti-fumo E ela foi distribuída Em diversas escolas da região Para os alunos assistirem E zombarem dessa animação porca né Porque Pelo amor de Deus Sétima animação da lista Ficamos em ch... Mano só tem oi mano Chame Karim Lançada em 2007 Pelo estúdio Zetterlight O anime gira em torno de Karim Hanazona Uma garota de 13 anos Com uma vida meio Miserável Mas além dos pais dela terem morrido Enquanto ela era jovem Ela acabou ficando com sua tia malvada Que adora destratar ela Devido as suas notas baixas Para piorar Seu cara de estimação acabou falecendo também Deixando uma coitada completamente sozinha A única coisa que lhe resta é um anel deixado pela sua mãe Porém Mal sabe ela que esse anel mudará a sua vida Transformando ela em uma deusa O estilo de animação desse anime é bem... Peculiar Para não dizer bizarro No anime podemos encontrar muitas cenas com péssima qualidade Com corpos desproporcionados Movimentos precários E até rosto Ei boy isso aqui é bizarro Isso daqui é bizarro bicho Os deformados Parece uma super poderosa em vida real Sai daqui seu demônio A lindinha se ela fosse adolescente A arte dele no mangá por si só já é um pouco estranha Sei lá mano os olhos dos péssima São gigantes Dá até medo Mas no anime ficou ainda mais esquisito Bom pelo menos eles corrigiram um pouco da animação Na versão de Blu-ray Oitava animação da lista Polifonica Lançado em 2007 Polifonica é um anime onde a história se foca na interação entre humanos E espíritos que vivem das músicas que são tocadas por ele É bem de moa É anime de músicas Esse anime não é muito conhecido Porém O episódio 7 fez ele ficar conhecido como sendo Uma das piores cenas animadas da indústria Ah porra Ah porra Mostra Eu não tocando Nesse episódio podemos ver um absurdo declínio de qualidade Devido a inexistência de fluidez nas cenas Que a terrível ideia de usar imagens estáticas com fundos móveis Para dar esse efeito tosco de movimento Parece até que estou vendo aqueles desenhos antigos da Hanna-Barbera Eita porra Sério Isso é pior que não pode ter sido feito por novatos Não é possível E agora finalmente vamos falar do anime Nanatsu Que fez você clicar nesse vídeo Ah Nanatsu no Tazai Um anime que tinha tudo para ser um dos melhores animes dessa geração Tá tendo sua história completamente arruinada Ei boy na moral bicho Eu assisti isso aqui numa força do ódio tão grande Meu amigo Eu gosto desse canal Esse canal é foda O que foi que aconteceu Como é que eu poderia sentir ódio de uma criatura tão fraca Que nem Insignificante Que nem você Eu tenho repena Ixi Maria Isso que eu não é foda Terceira temporada Como se não bastasse a censura tosca que o anime anda sofre Quê? Onde o sangue virou leite O estúdio Dean Responsável pela terceira temporada Teve a cara de pau De fazer os fãs olharem para essa horripilante animação Que conseguiu ser o pior que a luta do Pen Que nem o Deus do céu Sabe o que é foda Eu assisti esse episódio aqui Quando saiu E eu já dei um monte Mano O que eu tirei de foto O que eu tirei de foto Dessa luta não tá escrito É tipo Ninguém tinha falado mal ainda Aí eu tenho um grupo Deu e meus amigos Aí os cara tava falando bem Os cara tava falando bem Mano Cara aí Você vira a luta do Meliores com o Skull Como foi de foda Eu falei foda o que Eu comecei a ver as fotos Que eu tava tirando com a tela do meu celular Tá aqui? Sério? Aí os cara Caralhozinho Eu acabei de assistir Não tinha notado isso aí não Eu falei Essa foi a pior luta de anime Que eu já vi em toda a minha vida Eu fiquei horrorizado Quando eu vi pela primeira vez Sério Eu não acreditei Seria de respeito Falar que isso foi feito por fã Mano Só pra tu ter ideia O meu irmão dropou do anime Meu irmão Ele era simplesmente O maior fã De Nanatsu no Taizai Ele era o que mais falava Ele era Tu tá assistindo Nanatsu Nanatsu tá foda Primeira temporada Ele assistiu assim Piscando Meu pai também assistiu rapidão Quando chegou a terceira temporada Meu irmão assistiu Aí falou Eu vou assistir mais não Na hora que ele viu Que a animação tava ruim Ele falou Eu vou assistir mais não Eu já vi fã Fazer a animação Eu assisti até o final Acompanhei até o final Mas não odeia o dia E acabe logo por favor Ação com ruta Mil vezes melhor Que essa daí Se o criador Tivesse um build Respeito pela obra Teria mandado cancelar Esse anime Olha só pra isso Parece que os personagens Pegaram radiação Cada pele mais Que o outro Jesus Cristo Superou Dragon Ball Superou Naruto Superou tudo Meu irmão Bom pelo menos Dá pra fazer uns bons memes Com isso daí E com certeza Vai aparecer aquele pessoal Falando Esse anime era um lixo mesmo Agora só piorou Já tem uma galera Que tacava haters Já antes né Cara A primeira temporada Do anime foi muito boa Eu fiquei vidrado A segunda foi Mais ou menos A terceira Tá uma desgraça Eu concordo Mas a parte Que você só tá falando Foi só decadência mesmo E o anime sempre foi ruim Por causa do E.T. Não sei por que vocês Se esmaram com o E.T. Desse anime Cara Porque E.T. Sempre existiu E não incomodou ninguém Se você é otaku Você tem que entender Que vai continuar tendo E.T. Nos animes Você gostando ou não Realmente Já fiz o vídeo falando sobre isso O fim dos animes E.T. E.T. De necessário Nossa Desabafei legal aqui Tá achando que isso aqui É até um podcast Rapaz Mas é isso Eu espero que vocês Não tenham pegado Radiação vendo esse vídeo Espero que tenham gostado Deixa o like Mano tá aí por favor E até o próximo vídeo Acabamos 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 Acabamos